Olá, querido líder de sucesso! A graça e a paz! Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal Liderança de Sucesso! Hoje eu quero falar com você sobre 5 atitudes de líderes que não geram Ai! Coloca a mão na sua cabeça e fala Ai! Líderes que não geram é a pior coisa que tem É você estar numa liderança de uma célula, numa igreja, exercendo um ministério E você não consegue gerar discípulos, você não consegue experimentar crescimento Você não consegue gerar nada de bom na vida das pessoas, isso é terrível demais E eu quero dizer o porquê que as pessoas normalmente não geram Eu coloquei um vídeo aí algumas semanas atrás de líderes que geram Utilizei a vida de Ana como exemplo, uma mulher que era estéreo E ela gerou e ela deu muitos filhos E eu coloquei as características Se quiser, eu vou colocar um link aqui Você clica e depois você assiste esse vídeo Hoje, para falar de líderes que não geram, eu quero falar de Mikau Segundo Samuel, capítulo 6, conta a história de Mikau, esposa de Davi A Mikau, ela foi uma mulher que ela ficou estéreo Essa mulher, ela ficou estéreo Por que que a Mikau ficou estéreo? Se você avaliar o texto do capítulo 6 de 2 Samuel Quando Davi está trazendo a arca A Mikau, ela estava dentro de casa, na janela Enquanto Davi e todo o povo estavam se alegrando lá embaixo Porque a arca de Deus estava chegando A primeira característica de um líder que não gera É que ele normalmente não participa das reuniões importantes Onde toda a igreja e a liderança está envolvido Uma pessoa que ela não está gerando Não vê a sua célula crescer Não vê o seu setor Não vê os seus discípulos crescerem É porque normalmente, quando tem reuniões importantes Ele não participa Ela não participa A Mikau ficou dentro de casa Como é que é você, querido? Quando o seu pastor convoca uma reunião Quando o seu supervisor convoca uma reunião Para todo mundo estar participando Você é daqueles que participa e faz questão de estar em todas as reuniões Ou você fica isolado, igual a Mikau? Essa é uma característica de líder que não gera Depois fica perguntando por que eu não cresço É porque você não participa de reuniões importantes Segunda coisa Eu vejo aqui que a Mikau Ela não valorizou a convocação do rei Sabe, Davi convocou todo mundo para poder estar ali naquele momento da arca Quando você é convocado para um momento especial Quando você é convocado pelo seu líder Para um discipulado, talvez, importante Para uma reunião importante Você é convocado Você participa ou você dá desculpa? Você participa ou você foge? Eu vejo que a Mikau fugiu Quando Davi convocou o povo para estar recepcionando a arca Isso é uma característica na vida de líderes que não geram nada Ai Terceira característica Na vida de líderes que não geram Líderes que não geram Eles ficam observando da janela E com o coração cheio de crítica A Mikau, ela não foi participar A Mikau, ela não foi para a reunião coletiva A Mikau não foi Ouviu a convocação do seu líder, do rei E ela ainda ficou da janela Observando E observando como? Cheio de crítica Aqui ela criticando Davi no seu pensamento Tanto que quando ela encontra Davi Ela fala um monte de asneira para Davi Que ele estava como um vadio e tal Da janela Não participa e ainda critica Líderes que não geram É porque eles estão com o coração cheio de crítica E só olhando da janela Não participam de nada Campeão, talvez você não está participando de nada Que o seu pastor chama Você não participa das reuniões importantes Você não participa dos seminários E das conferências que o seu pastor Realiza na igreja para você ser treinado E aí ainda fica cheio de crítica Só olhando o que não está dando certo Metendo o pau nas coisas que não funcionam Metendo o pau nas coisas que você acredita Que não deveria ser daquele jeito E você quer crescer como campeão Ai! Pelo amor de Deus Participa aí dessas reuniões E deixa de ser crítico Para de ficar criticando Tudo que a liderança faz Tudo que o seu pastor realiza Tudo que os líderes estão colocando ali em prática Para que o reino de Deus cresça Para de criticar, amigão Porque senão vai ser um líder que não gera Vamos lá Outra característica de líderes que não geram Eles não fazem E ainda criticam quem faz A Mical Ela era filha de Saul E Saul Ele tinha Todos os princípios Que Samuel havia ensinado para ele Da importância da arca O quanto que a arca representava para Israel Mical, por ser filha de Saul Ela deveria de ser uma das primeiras A estar fazendo aquela recepção Quando a vida a arca entrando em Israel Ela era uma das primeiras A estar ali envolvida Participando Só que ela, além de não fazer Ela critica Davi que estava fazendo Querido, pensa só comigo Líderes que não geram Eles agem assim Eles não fazem nada E ainda criticam quem está fazendo Eles não se envolvem com nada E ainda criticam quem está se envolvendo E depois você está perguntando Por que eu não cresço nessa igreja? Tem um monte de gente chegando nova Um monte de gente chegando Depois do que você chegou Está avançando Está crescendo na igreja Está frutificando Arrebentando a boca do balão E você é travado Por que isso, campeão? Talvez porque você não faz E ainda critica quem está fazendo Beleza? Isso daí é uma característica de líder que não gera Líderes que não geram Eles não têm o menor temor De falar besteira De um homem de Deus De uma liderança estabelecida por Deus Ora, Davi era liderança duas vezes Sobre a vida de Mikal Primeiro, ele era líder como rei Segundo, ele era líder Por ser autoridade como marido E a Mikal, ela não tem temor nenhum De falar um monte de besteira A respeito de Davi Tem líder que não cresce Sabe por quê? Porque ele não tem um pingo de temor De falar da sua liderança Ele não tem um pingo de temor De falar besteira E meter o pau em autoridade Que Deus constituiu sobre a sua vida E aí, eles perguntam Por que eu não cresço na célula? Por que eu não cresço nessa igreja? Por que as coisas não funcionam na minha vida? Porque não tem temor De falar de uma autoridade Que Deus constituiu sobre a sua vida Assim ficou a vida de Mikal A Bíblia diz que Mikal Ela permaneceu estéreo Sabe, campeão Se você quer frutificar Se você quer crescer Na sua célula No reino de Deus Na obra de Deus Conserta o seu coração Peça perdão para a sua liderança Conversa com seus discipuladores E fala Eu quero acertar a minha vida Parar com essas besteiras Com essas atitudes de Mikal E eu quero começar a ter atitudes de Ana Para poder gerar muitos filhos espirituais E o nome do Senhor ser glorificado Na minha vida E através da minha vida Pensa nisso Você é um líder de sucesso, campeão Então, acerta isso Líderes de sucesso Eles têm aí a hombridade De reconhecer os seus erros E consertarem Então, mete bronca Acerta o que está errado E vai exercer a sua liderança Com muito sucesso Para a glória de Deus Beleza pura? Se você gostou Dá o seu jóia Comenta aqui embaixo Eu preciso ouvir seu comentário E não deixa de compartilhar Aí esse vídeo Com toda a galera Da sua equipe de líderes Da igreja Beleza pura? Foi bom demais estar com você Um grande beijo no seu coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo